MÚSICA MÚSICA Acreditei em uma história que eu mesmo inventei Acreditei numa mentira que criei pra te deixar ficar Mas a verdade é que preciso te falar Eu achei que estava certo me entregando a você Descobri que estava apenas me escolhendo te viver Agora eu sei, eu nunca tive medo de me machucar Prefiro sentir saudade, prefiro me arriscar Em algo mágico que traga algum alívio Existe a dor eu sei, mas encontrei você Pra me anestesiar, pra me entorbecer Pra me fazer ignorar os teus problemas Pra me envenenar e pra me descair Pra me fazer acreditar e valer a fé Construir a tua imagem da maneira que eu quis Não notei que estava muito esperto Eu não consigo ver Por isso vou olhar de longe pra entender Não digo que é tua culpa Mas com o que eu fiz Descobri que não é isso que eu quero para mim Eu sei, eu nunca tive medo de me machucar Prefiro sentir saudades, prefiro me arriscar Em algo mágico que traga algum alívio Existe a dor eu sei, mas encontrei você Pra me anestesiar, pra me convencer Pra me fazer ignorar os teus problemas Pra me envenenar e pra me distrair Pra me fazer acreditar que vale a fé Pra me ir pra destruir o chão Não pra sentir as mãos Perdoании para reforçar Querendo me parar Quem iria acontecer Não tentei fugir Não tentei voar Estrela pode ser apenas Repetir o mesmo erro Esses alunós encontrei você Pra me anestesiar, pra me entorbecer Pra me fazer ignorar os teus problemas Pra me internavar e pra me distrair, pra me fazer acreditar